Trazer um congresso sobre internet, inteligência artificial para Brasília é uma oportunidade de que as autoridades consigam ouvir todos aqueles que têm se dedicado com muita energia e também com muito entusiasmo ao desenvolvimento da tecnologia no Brasil. Nós temos um desafio de regular a inteligência artificial, regular a manifestação nas redes sociais, mas isso também não pode significar um cerceamento ao avanço da internet no Brasil. O Brasil tem uma tradição de criatividade. É preciso que esse acesso de regulação, essa preocupação com regulação não mate a nossa criatividade, não mate esse esforço tão importante para colocar o Brasil no centro do palco mundial.